E eu É muito comum de falar que ir em terreiro é mais cômodo que ir no psicólogo ou no psiquiatra que é mais barato. Mas o fim é o mesmo. Chorar as pitangas e ouvir bons conselhos. A incorporação para mim é o contato, um contato mais íntimo, digamos assim, com uma entidade espiritual. A incorporação, se você colocar um espírito veio, tomou conta do meu corpo e não, ele vai influenciar de alguma forma para que eu tenha algumas reações ou fale alguma coisa. A incorporação é um meio do mundo espiritual trazer informações para as pessoas do mundo físico. Isso no começo era como se os ancestrais não nos deixassem. Eles estão aí e se manifestam e trazem as informações do mundo espiritual. Ou até nos chamam a atenção por erros que cometemos, enfim. Então essa perda não existia. Não há explicação científica, racional para isso. Primeiro você vai ter que acreditar que é possível que um álcool exterior tome você. Primeiro você vai ter que acreditar que é possível que um álcool exterior tome você. Quando eu falo em corporação, a primeira imagem que nos surge é a ideia do espiritismo, porque é uma coisa europeia, racional, com uma pretensa filosofia, como álcool branco, europeu, etnocêntrico, ao extremo. Então veja, nós pensamos sempre na questão da incorporação com o álcool que vem do espiritismo. Mas a incorporação ou possessão ou a tomada do corpo para um outro ser que não seja aquele daquele corpo é uma prática que não tem tempo. Desde que nós nos conhecemos por seres humanos, essa manifestação do transe, que é isso que deve ser observado, o transe. Você vai encontrar o transe no hinduísmo, você vai encontrar o transe no islã, você vai encontrar o transe no judaísmo, você vai encontrar inúmeros tipos de transe escritos na Bíblia. O indígena também possuía rituais que levavam o transe, seja por meio do uso de enteógenos, seja pela reclusão da pessoa num espaço iniciático. Essa ideia de que nós podemos ser, de alguma forma, tomados por uma energia diferente, isso é uma coisa que existe em tradições diversas. Toda religião é evolutiva. A Umbanda começou em 1908, em novembro, no dia 20 de novembro de 1908, com o Zélio de Moraes, nosso pai Zélio, que foi pela primeira vez, ele saiu de um centro kardecista e falou que ia abrir uma nova religião, uma Umbanda, ela tinha outros nomes, mas abria a Umbanda e tudo mais. As pessoas ficavam muito, sem saber muito bem o que esperar de um centro de Umbanda. Eles estavam acostumados com o kardecismo, estavam acostumados com outras coisas, mas não com todo o processo do centro de Umbanda. Então, naquela época, houve muitas incorporações inconscientes. Os pais de santos vinham com uma incorporação muito inconsciente, eles perdiam muita noção, e os guias vinham dando orientação do que seria essa religião nova. A Jurema é um culto tradicional que, apesar de todas as divergências, eu, Leia, filha d'água, acredito que ela nasceu em muitos lugares ao mesmo tempo. Inclusive, se a gente pegar alguns livros mais antigos, alguns relatos mais antigos, a gente vai ver que existia, porque isso vem das tribos, tá? Então, está lá nas tribos indígenas, a raiz, digamos assim. Mas não existia índio só num lugar, né? Ela tem características específicas, por exemplo, sempre vamos cultuar a árvore enquanto representação da divindade, ela sempre terá um caboclo como seu príncipe, como seu comandante na cabeça daquele médium, daquela casa, e ela sempre terá a presença das entidades que nós chamamos de mestres. Então, é um culto onde a gente reverencia esse espírito vegetal, onde a fumaça, para a gente, é o nosso elemento de trabalho, o cachimbo, para a gente, é o nosso instrumento de poder, é a nossa ferramenta maior de trabalho, onde se agrega aí também muitos outros conhecimentos, como a magia europeia, como fundamentos e sacramentos do cristianismo, né? Então, há casas que trabalham com todos esses elementos e outras, no entanto. Todos podem se comunicar com você, desde que você permita. A gente ouve muito aqui, quando você tem um atendimento, por exemplo, ah, recentemente aconteceu alguma coisa parecida. A minha avó morreu e eu sinto que ela fica comigo, ela está comigo, então, às vezes as pessoas vêm perguntar alguma coisa e eu recebo, eu... é você que está respondendo, não é a tua avó. Se a tua avó foram o quê? A pessoa falou que a avó dela era maravilhosa e tal. Se a tua avó era um espírito de luz, ela não deveria estar com você agora. Ela devia ter seguido o caminho dela já, né? E te ajudando no que for possível, através de orientação, mas não ficando com você. Até porque nós não somos... Nós não podemos falar que eu tenho um espírito que fica comigo 24 horas. Ele deve ter mais o que fazer também, né? É muito natural, por exemplo, a gente incorporar, de fato, uma energia de animal. Desde que haja uma entrega e um compromisso, você pode incorporar, inclusive, aquelas entidades que vêm, energias, eu não posso nem falar de entidades, mas energias que vêm para mostrar alguma coisa que está muito errada, ou que ele não seja muito doutrinado, ou que ele não esteja, sabe, dentro daquele círculo de entidades que eu tenho por hábito, incorporar, por uma necessidade. Quem se comunica com a gente é aqueles desencarnados, né? Essa é a minha visão. Desde que você permita, se você tem essa facilidade, permite. Você se afina, né? É a mesma coisa de uma estação de rádio. Tem estação de rádio que você sintoniza para ouvir, tem outra que você não quer. Essa aqui é a mesma coisa com o plano espiritual. Você se sintoniza com esses espíritos, né? Você está na mesma faixa de vibração que eles. No candomblé, se for de orientação quito, a incorporação são de orixás. Bom, Exu, Oxalá, Iemanjá, Oxum e os demais orixás que compõem o panteão Yorubá. Se for um candomblé de orientação de Vodum, aí vai incorporar os Voduns, Dan, a Velha Quete e outras famílias, Loco, são os Voduns, as divindades específicas do povo Jeje. Então, são divindades desses povos que se manifestam no candomblé. Se partirmos para a Umbanda, a Umbanda vai incorporar especialmente caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiro, baiano, na Umbanda paulista. O baiano se manifesta. E também há os novos seres que se manifestam na Umbanda, como a gente vê, por exemplo, os portugueses ou de caminhoneiros. Então, o universo da Umbanda é muito amplo com diversos grupos humanos. E outros vão ser esquecidos, como, por exemplo, no início da Umbanda, nós vemos os esquimós que se manifestam na Umbanda. Hoje você não vê o esquimó, mas você vê ele. Então, são as mudanças das pessoas em relação à própria questão espiritual dela. Eu trabalho, por exemplo, com uma... E aí, não na Jurema, mas na Umbanda. Eu trabalho com uma pombagira que, quando ela se aproxima, eu fico apreensiva. Porque eu sei que, quando ela vem, é que alguma coisa muito séria, muito complicada, ou está acontecendo, ou vai acontecer, e ela vem para ajudar a solucionar, resolver a situação. Então, emocionalmente, quando ela se aproxima, eu fico apreensiva, me dá um pouquinho de nervoso, mas a incorporação sempre é tranquila. Por exemplo, num acostamento, numa incorporação de preto velho, eu sinto uma paz, tanto durante, porque com eles eu sou médium semi-consciente, então, mesmo durante o trabalho, quanto depois que eles vão embora, eu fico numa paz, numa tranquilidade, mas o meu corpinho, pequenininho, eu tento tomar dor, aí sim, aí eu tento tomar dor flex, dorio, passar geló, porque, meu, eu fico quebradinha fisicamente falando, como eu tenho muita confiança nas firmezas que eu tenho, quando eu sinto uma energia, que pode não ser legal, mas que eu sinto também que ela precisa vir, porque ela tem algum recado, ela tem alguma coisa a fazer, estou ali, apostos. então, eu acredito que, né, todas as energias, elas podem incorporar, desde que, né, o médium esteja preparado, para que não haja, ali, uma violência, né, porque acontece, e, desde que seja, extremamente necessário. uma pessoa chega, para uma entidade, e começa a falar sobre a sua vida, e a entidade vê, que aquela pessoa está com uma doença muito grave, e ela pode vir a morrer daquilo, há entidades que não sabem como falar isso, porque o natural, é falar, se está doente, você vai morrer, aí o médium vai, falar diferente, há uma participação do médium, nessa conversa, que vai escolher palavras melhores, olha, busca um médico, para ver a sua saúde, que parece que tem um probleminha com você, não discute da sua saúde, observa isso, faz um check-up, até pode usar palavras do cotidiano, para que a pessoa compreenda aquilo. Veio um espírito, e me influenciou, a falar determinada coisa, o meu filtro hoje, dentro do que, e aí o espiritismo diz, que você tem que estudar, é porque eu tenho que avaliar, essa informação, que eu estou recebendo, e falar assim, vai me servir para quê? Para que eu tenho que transmitir isso? E se for uma informação, que vai mudar a tua vida, como é que eu vou fazer, para que isso chegue até você? Porque é o que a gente estava conversando, agora há pouco, se eu chegar para você, e falar, eu recebi uma informação, mas não vou te falar, eu não te ajudei em nada, você vai ficar a vida inteira, porque será que ele falou? Você pode ver, uma conclusão assim, algumas pessoas estão mais preparadas, outras não, e elas são mais suscetíveis, a determinadas coisas, por isso que o espiritismo, vem para ensinar você, a tomar essas decisões, e domar isso tudo, o espírito não pode ser mais forte, o espírito comunicante, ele não pode ser mais forte que eu, ele não pode tomar decisões por mim, porque no final das contas, quem responderá sou eu, eu posso até fazer alguma coisa errada, e falar que foi o espírito que me induziu a fazer, mas a responsabilidade continua sendo minha, porque eu aceitei isso. Se o médium fala palavrão, o guia fala palavrão, se o médium é mal educado, e o cara grosseiro, o Exu vai ser mal educado e grosseiro, o guia muitas vezes reflete o que o médium é, por isso que tem que ser doutrinado, o médium e o guia, tem pessoas que vêm ao centro muito, e os guias também, e você fala, opa, aqui não, eu não vou deixar o Exu falar um palavrão aqui, com uma senhora do lado, se o Exu começa a falar, fala, cara, desincorpora aí. Então existe uma doutrina, do médium e do Exu no centro de um bando, não tem nenhuma necessidade do Exu vir falar palavrão, não tem nenhuma necessidade de vir beber pinga no chão, não tem necessidade, ele tem que ter uma disciplina, o médium e o guia, tem que ter uma disciplina, para poder trabalhar no centro de um bando, senão não consegue trabalhar. E aí você tem esse lado do estudo, do espiritismo, que é o que você tem que entender, porque, da mesma forma que nós temos no mundo encarnado, as pessoas que são boas, as pessoas que não são tão boas, as pessoas que conhecem mais, as pessoas, no mundo espiritual é a mesma coisa. e essa influência que eu estou recebendo, que é essa comunicação que estão querendo passar, é de uma pessoa evoluída ou não? Aquela comunicação, ela veio só para ajudar a pessoa, veio para atrapalhar. Então, esse é o discernimento que você tem que ter, para não ser um joguete, para não ser usado pelo plano espiritual, pelos espíritos. Eu tenho um problema sério com a fruta goiaba. Gente, eu não sei o que acontece comigo, mas eu passo mal só com o cheiro da goiaba. Mas eu passo mal, eu tenho sensação de desmaio. Adivinha qual é a fruta que o caboclo mais ama na vida? Goiaba. Então, ele vem e come a goiaba, e todo mundo fala assim, madrinha, mas ele come com a satisfação de que eu estou incorporada de verdade. Aí eu sei que eu estou incorporada de verdade. Porque, não pode ser, ele come, não passa mal, e não deixa passar mal. Então, a ideia da possessão é que algo realmente entra no seu corpo e você desaparece. E você não tem nenhum domínio mais sobre nada, e você não sabe o que está sendo feito. Quando você volta, se você não se lembra de nada do que aconteceu, não há participação nenhuma sua, como um ser, naquela manifestação que houve no seu corpo. A incorporação, a ideia de que você não passe por isso, então, que você possa interceder, por exemplo, uma consulta de um terreiro de Umbanda, por exemplo, vem uma pessoa que quer conversar e tomar um passe, passe é mais um termo espírita também que a gente usa, mas uma questão energética que vai ter como entre a pessoa e o ser manifestado num médio de incorporação. E vai bater um papo. A possessão, o ser que manifesta, vai falar o diabo para a pessoa. e aí isso pode trazer problemas, tanto para quem incorporou, quanto para quem ouviu aquilo. Você vai ter incorporações que se assemelham à possessão. E você vai ter incorporações que são quase que imperceptíveis. Fala, pô, é eu, nada comigo. Tão sutil que é a incorporação. Isso também depende do estado do médium, depende das suas iniciações, depende daquilo que ele vive no seu dia a dia, do preparo do médium, a experiência que ele tem como médium, porque no começo da sua experiência, o médium é travado. Tudo ele tem medo. Medo de falar besteira, medo de se não ser o espírito que está lá com ele, mas de ser ele falando. Então, é uma série de travas que ele mesmo impõe. A primeira sensação que eu tive de Exu foi a mesma de todo médium. Será que sou eu ou será que é o guia? Aquela dúvida que todos nós temos, eu tive, todos os médios têm. Se eu estava ali, se eu estava ali fingindo, eu estava ali só irradiado, ou eu estava querendo ter aquela sensação, mas eu tinha uma vantagem muito grande. Eu tinha uma confiança muito grande na minha mãe de santo, que era Adelaide. E Adelaide tinha um olho clínico para ver se a pessoa estava ou não estava incorporada, ou estava ou não estava irradiada. Quando ela olhou para mim e ela deu um sorriso, que para um pai de santo sempre é muito gratificante ver o médico incorporar pela primeira vez. É uma alegria muito grande. Você tem todo um trabalho com aquele irmão e quando você vê ele incorporando, ele se soltando, para você, é uma realização. Acho que é a mesma coisa quando o meu filho acabou a faculdade, entrou na faculdade, enfim. Eu acredito que depende muito do grau de evolução que você tem, de exercício, do exercício que você tem da incorporação. Nem sempre, para mim, a incorporação foi uma coisa confortável. Nem sempre eu fiquei bem depois de um trabalho de incorporação. Hoje é tudo muito suave, mas por quê? Eu acho que é o tempo, o exercício disso, a cumplicidade que você tem com as entidades que você trabalha. Quando eu termino um trabalho de incorporação, na maioria das meses, exceto se é um trabalho em que a própria entidade fala assim, olha, filha, um exemplo, que não é de incorporação, mas que é de trabalho. Nesses tempos de pandemia, nós ficamos em quarentena, nós não tínhamos o terreiro, nós não trabalhávamos incorporados, muitas vezes, nós fomos trabalhar no astral e eu voltava totalmente acabada, emocionalmente aniquilada, fisicamente exausta, mas normalmente não. Eu fico muito, muito bem. É como se houvesse uma troca. Eu doei o meu corpo, eu doei o meu tempo, então a gente vai te dar uma carguinha de energia para você ficar legal depois do trabalho. E isso é um aspecto. Com a experiência, isso vai ser deliminado. Quanto mais velho de trabalho espiritual o médium é, mais ele vai ficando solto e mais livre. E as entidades que se manifestam com ele também se sentem mais à vontade em trabalhar com as pessoas. E também a própria entidade, quando ela se manifesta, ela também aprende com o dia a dia. A incorporação é realmente quando eu entrego todo o meu corpo e aí a entidade tem total acesso a esta minha matéria. Então, o gestual dela muda, a voz muda, há pessoas que dizem que a própria fisionomia minha muda. e esta outra, que é também um tipo de mediunidade, que é, claro, a audiência, ou enfim, do ouvir, do estar ali presente, não precisa dessa, da entrega de todo o meu corpo físico. Eu apenas me conecto energeticamente com ele ou com eles, e ali eu recebo as informações que eu preciso. Mas a incorporação, para mim, ela é mais do que isso. É quando eu me entrego e a entidade, tanto que assim, bom, não dá para negar, por exemplo, o tamanho meu, meu tamanho tão pequenininho. E tem entidades que eu incorporo que as pessoas falam assim, madrinha, é uma coisa impressionante, porque é a senhora da curva, porque é a senhora da dança que parece que está levitando. Então, eu entreguei o meu corpo. Nesta entrega, a incorporação, eles fazem do meu corpo o que eles quiserem. Mas isso é confiança, viu? Eu me lembro o Batalha Negra do Incorporo, que é o chefe do meu terreiro, de Umbanda, quando ele começou a ser manifesto, ele era extremamente duro. Ele não tinha traquejo nenhum com as pessoas. Quando ele comentava, as pessoas batiam na mão da pessoa, batiam no peito com muita força, ele ia dar a sua mão. para a pessoa. Então, com o tempo, ele foi modificando a forma como ele lidava com as pessoas, porque ele começou a perceber que aquilo não era tão amigável, era meio violento com a pessoa que chegava para cumprimentá-lo. Então, também acontece isso com os guias que se manifestam. Os guias fumam por quê? Não porque o Exu gosta de fumar ou porque o Caboclo gosta de fumar. Quando você está incorporado e você está tendo um passe aqui, o guia consegue enxergar o que está na frente dele. Você está de frente para um guia, o guia consegue enxergar o que está no teu campo aqui na tua frente. Para o guia enxergar o que está atrás de você, a única maneira de materializar uma energia é através da fumaça do cigarro. Quando um guia pega e começa a dar baforada de cigarro atrás de uma pessoa, em cima da cabeça, atrás, ele está querendo enxergar o que está atrás da pessoa, o que está acontecendo por trás. Muitas vezes você tem influências que foram feitas na sua frente, que o guia está olhando aqui, que nem nós, mas eu não sei o que está do teu plano espiritual para trás. E através do cigarro, através dessa materialização da fumaça, ele consegue enxergar isso. Então, normalmente, o guia, quando pega um cigarro, o enxu ou o caboclo e faz esse trabalho com o cigarro, normalmente é do lado espiritual. Há várias nações indígenas que trabalham com tamato, com a erva, né? Então, o guia pega o cigarro, fuma o charuto, de repente ele apaga a massa, aquele charuto que foi apagado e passa no corpo da pessoa, ou amassa aquilo e sopra. Tudo é magia e tudo é religião. A bebida, normalmente, eu estou trabalhando aqui a uma hora incorporado, por exemplo, vai com o enxu, vai com o normalmente que bebe mais. E eu estou atendendo pessoas com um grau de energia muito baixo e a minha energia tem que estar num plano igual das pessoas para o enxu poder trabalhar. Chega um momento que se o médium, o enxu, não tomar um pouquinho de bebida, ele não consegue alimentar o nível de energia do médium. E aí o médium começa a ter problemas na incorporação, porque o nível de energia dele está muito baixo. Então, muitas vezes, um guia pega uma bebida e bebe aquilo lá para poder aumentar o grau de energia do médium que está trabalhando, para levantar o grau de energia do médium. Esse é um dos motivos da bebida. Segundo motivo da bebida, o álcool, muitas vezes, o guia pega a bebida e coloca no chão, passa no chão, o que acontece? Você está do lado de você, um espírito que está te chupando a tua energia, que é um alcoólatra do outro lado, que é um patrão com essas coisas. A única maneira do guia tirar ele de você e tirar a atenção dele, trazer para um campo espiritual para ele poder tirar é através da bebida do chão. Aquela bebida tira essa energia de você, entra lá, o guia pega e encaminha aquilo. Então, uma bebida, na verdade, na mão de um guia tem um milhão de significados. Não o significado de ficar bêbado, mas tem um milhão de significados para o guia, que a pessoa que está olhando de fora estranha, mas tem um fundamento. Tem centros de Umbanda que proíbem a bebida agora, que proíbem o fumo. Isso é uma coisa que é da casa, mas que restringe o trabalho do guia. Olha, nós falamos que a incorporação só pode ser no centro. Eu tenho meus guias. Há 30 anos eu trabalho com o meu caboclo, com o sete flechas. Há 30 anos eu incorporo ele. Incorporo o meu exu, há 30 anos eu incorporo alguns guias meus. Eu, depois de 30 e tantos anos na Umbanda, eu não vou pegar e vou, por exemplo, na casa de uma pessoa que está com um problema grande e lá incorporar o meu caboclo, porque eu não sei o que está acontecendo naquela casa. Eu não sei o que está levando aquilo lá. Eu não sei as energias que estão lá. Aquela casa não está firmada como o meu centro está firmado para poder dar uma sustentação para o meu caboclo, para o meu exu aqui. Aqui no centro eu tenho uma sustentação disso. Eu tenho toda uma estrutura para poder sustentar os meus guias. E eu tenho tanta paixão pelo meu caboclo que eu nunca vou colocar ele em uma situação complicada em um lugar que eu não conheço. Então, eu falo isso para os médicos. Vocês têm que começar a ter amor com os seus guias. A partir do momento que você estuda, você entende o que é lado espiritual, você começa a ter amor para os seus guias, você nunca vai incorporar na sua casa, você nunca vai incorporar num bar, você nunca vai incorporar fazendo sexo com alguém. porque você sabe que aquilo ali provoca uma energia que além de te prejudicar, vai prejudicar todo o teu lado espiritual. Se a pessoa acha que é muito bonitinho incorporar num bar para fazer show, para incorporar não sei o que e gosta disso, não é um centro de um bando que vai arrumar, isso aí é um cara que vai estar perdido na vida, vai ter que procurar outro lugar, não um centro de um bando. O entendimento, é assim que você falou agora, ele é muito simples, as pessoas, primeiro que para você embarcar nesta viagem, você tem que ser simples, você não pode ser arrogante. Como é que você vai querer ajudar alguém querendo mostrar para ele que você é superior? Você começar uma superior, você está errado, eu vou te falar o que você tem que fazer, não é assim, o Espiritismo não faz isso, o Espiritismo fala que nós estamos no mesmo barco, se eu não errei hoje, eu errei ontem. Se eu estou te falando que isso que você está fazendo não vai dar certo, é porque eu já passei por isso. É a mesma coisa com filhos. Os filhos, eles nunca entenderão certas coisas, eu falo para eu tenho três filhos, vocês nunca vão entender o que eu estou falando até o dia em que vocês tiverem filhos. Então não adianta você impor, você falar, não adianta, é o tempo, então o Divaldo, o Chico Xavier, essas são pessoas esclarecidas, eles têm lá uma luz que é o mais importante, quando ele fala, a pessoa que está ouvindo, precisa acreditar naquilo que ele está falando. Não é só em função do que ele está falando, que a palavra dele é importante, mas as suas ações correspondem a usar o que você está falando. A partir do momento que ele entra em uma corrente mediúnica, que ele entra não no centro de um bando, não o meu, como qualquer outro, a tendência é parar com isso. Por quê? Porque começa a alinhar as forças dele, começa a trabalhar, como eu te falei, é aquele diamante bruto que a gente vai lapidando, então aquela pessoa não vai mais ter a tendência de se incorporar na rua, aquela pessoa não vai incorporar num bar, por quê? Ela começa a ter tanto amor pela umbanda, tanta coisa, que eu prefiro muito mais vir num centro meu, trabalhar, do que estar numa esquina bebendo num bar. para a saúde mental do médium. Ele tem um trabalho em que ele vai atender aqui os espíritos e tudo mais, se ele quiser levar isso para a rua, tipo, eu estou andando, aí chegou lá um espírito querendo falar comigo e eu vou atender o cara ali no meio da praça, eles vão falar que eu sou louco. Você mentalmente pode, eu faço isso, que eu falei, eu não sou médium ou extensivo, mas eu passei uma vez numa rua e tinha um acidente ali no Belenzinho e tinha um carro batido e disseram que morreu uma pessoa lá e quando eu saia, eu estava de ônibus e quando eu desci do ônibus eu senti o peso nas costas, assim, o mal estar, né, negócio assim, eu falei, mas o que é isso, né? Aí depois eu me lembrei do acidente, eu falei, será que a pessoa que está lá veio comigo, né, está aqui comigo e está só que se ele tiver ele está precisando de ajuda. Aí o que eu faço, o que eu oriento as pessoas, eu mentalizei esta casa aqui, eu vim com ele mentalmente, abri o portão, levei até a lanchonete, pus numa cadeirinha, falei, você fica sentadinho aqui que mais tarde vai vir gente aqui para te atender. Para mim ficou bom, porque o dia ficou bom para mim, não senti mais nada e tal, mas se eu permitir, eu vou falar, ah, eu estou com, nossa, eu tenho uma missão de carregar, eu vou carregar quantos comigo? tem vários médios que tem várias linhas de trabalho, nós temos várias linhas de trabalho dentro da coroa de um médio, nós temos os guias que nós, entre aspas, chamamos a direita, os caboclos, os pretos velhos e tal, e tem os guias da esquerda, pombagilho, chumirim e echu. Todas elas, a maioria delas estão comigo desde o tempo que eu comecei, 40 anos de Umbanda e uns 36, 37 de Jurema. Na nossa casa, o pai, tanto o pai quanto a preta velha da Lina nos ensinou a falar da seguinte forma, o preto velho com o qual eu trabalho, o caboclo com o qual eu trabalho, porque eles dizem que eles não são propriedades nossas. A gente até quer falar é o meu, o caboclo. Não, não sou a propriedade sua, minha filha. Estou acompanhando você nessa encarnação para a gente aí trabalhar juntos. Ele sempre coloca isso, que é de duas mãos. O lado espiritual tem um desemprego maior que aqui. Aqui nós estamos no desemprego, o que tem de guia desempregado do outro lado é muito maior. Quando entra no médio novo para trabalhar no centro, ele traz a família espiritual dele já, de guias. Os guias que estão no centro aqui, que estão aqui, que querem trabalhar e os guias de fora que estão do lado espiritual que querem achar um médio novo. Então, é uma bagunça de guias que até você conseguir o médio incorporar, você conseguir isolar os guias, saber quem são os guias do médio, demora um pouquinho. Quando você já tem esse processo, depois a incorporação é muito fácil. alguns vieram e tiveram um papel específico. A cabocla jureta, ela passou um período na minha vida, tanto que quando eu fui ser coroada na Umbanda, eu jurava que era ela que seria a cabocla coroada no meu caminho. E não foi, foi o caboclo do Pinambá. Então, eu entendi que ela esteve na minha vida por um tempo para ajudar o meu desenvolvimento mediúno, não que ela fizesse efetivamente parte da minha equipe de trabalho espiritual. Caboclo do Pinambá desde sempre. A preta velha e da Lina foi a primeira entidade que eu acostei. Na Jurema, a gente não fala incorporação, a gente fala acostamento. Então, a preta velha foi a primeira que eu incorporei, que eu acostei e ela que é a dona do meu caminho desde sempre. Tirando algumas entidades que aparecem para um trabalho específico, para um momento específico, porque não tem um médium que possa acostá-la e ela precisa passar um recado, mas todos esses me acompanham desde sempre. Eu tenho um Exu que trabalha com a gente já há muito tempo. De repente, ele, pela linha evolutiva, mesmo querendo ou não, ele tem que sair dessa energia e passar para uma outra energia. Normalmente, ele vai vir numa linha de marinheiro, vai vir numa linha de boiadeiro. Ele evolui dentro dessa linha da umbana. Ou o preto velho também evolui e a energia dele passa a não ter mais como estar numa energia no plano nosso aqui normal. Quando essa partida do guia, do preto velho, por exemplo, aconteceu isso com o preto velho do meu filho, Rafael, que também é médio, ele trabalhava com o preto velho há muito tempo também. de repente, um dia, esse preto velho chegou aqui e falou que estava partindo, que ele não ia mais trabalhar com o Rafael, que ele estava adquirindo uma outra energia, que ele poderia vir de vez em quando aqui, mas não seria algo que ele via sempre, que ia entrar um outro preto velho na linha de trabalho do Rafael e que aquele estaria partindo. O Rafael chorou, espermeou, você queria tanto amor pelos guias, você está tão acostumado com aquele preto velho, você incorpora, você já sabe que ele quer o cigarrinho, já sabe que ele quer isso, já tem toda uma estrutura e um amor. Na hora que ele fala que a energia dele está mudando, que para ele já é mais complicado estar nessa energia, nesse plano de energia, que ele está ascendendo a uma outra linha de trabalho ou está ascendendo a própria linha de preto velho dele. E para ele fica muito custoso chegar e descer para essa energia que nós estamos trabalhando e ele prefere se afastar, mas antes dele fazer isso normalmente ele já coloca algum outro preto velho já na linha do médio, já vai preparando aquele outro para poder substituir. Então sempre é uma perda. A gente fica muito alegre porque ele está tendo essa ascensão, a gente fica, mas ao mesmo tempo a gente chora por ter perdido o prazer ou a alegria e a sensação de ter aquela energia próximo da gente. É muito triste, mas é muito legal porque a gente sabe que ele está evoluindo. A incorporação no povo Jeje é muito importante. A incorporação do povo Bantu também é muito importante porque ambos necessitam de que o Vodum que é do culto Jeje e o Inquisi e o Baculo que é do culto Bantu se manifestem e tragam a sua presença para a comunidade. Então que haja uma comunicação entre vivos e mortos ou entre o mundo físico e o mundo espiritual. Na Terra Yorubá a incorporação não é tão comum. Mesmo a pessoa que se inicia para um orixá não necessariamente ela vai incorporar aquele orixá. Ela pode passar toda a sua vida sem incorporar o orixá. Ela foi iniciada, recebeu o axé do orixá em seu corpo, mas nunca manifestou o orixá no plano físico por meio do seu corpo. Isso no Brasil já não acontece. A busca pela incorporação no Brasil é muito grande. As crianças têm um mundo lúdico maravilhoso. Elas têm um lado já do lado espiritual das crianças. Quando ela vai crescendo a família vai colocando a palavra não. Vai colocando cunhas na nossa mental. Não pode fazer isso, isso é feio ou não existe espírito não sei o que. Começa a moldar o que você vai ser hoje. o seu perfil. O que é a incorporação, o que é o desenvolvimento e o que é um centro do Umbanda. Tirar essas cunhas nossas da vida inteira para as pessoas mais jovens é mais fácil, pessoas mais antigos, com mais idade é um pouco mais difícil para se recolocar, se religar com essa energia divina de Deus porque estamos aqui no orixá e os seus guias para que você possa ter incorporação. Eu vou dizer para você que não existam outras questões para mim, Béia, filha d'água que sejam mais complicadas. Por exemplo, a primeira vez que o mestre acostou em mim, eu falo que eu não sou uma pessoa perfeita. Então, eu tenho um lado que ele é muito arrogante, que ele é muito orgulhoso. Claro que ao longo dos anos a gente vem trabalhando, mas a gente não pode dizer que eu consegui me tornar uma pessoa super, hiper, mega, melhor. Não, eu sei que isso ainda em algum lugar aqui dentro de mim isso ainda existe. Então, eu estava num momento em que eu estudava o espiritismo, então eu queria receber o quê? Ah, eu só queria receber entidades de luz, espíritos de luz, espíritos evoluídos. e aí chega aquele mestre que ele já chega bêbado, né? Ele põe uma garrafa de cachaça debaixo do braço, né? Ele encanta todas as mulheres da assistência e quando termina eu estou pirada porque eu falo, gente, que espírito de luz é esse que já chega bêbado? Claro que eu fiz um discurso com meu pai e meu pai de santo na época, falei um monte e tal. Depois ele provou que ele não precisava ficar bêbado com a bebida, que ele me deixou 24 horas bêbada com água, porque na outra vez ele veio e não bebeu a cachaça dele e hoje ele tem uma coleção de cachaça. O que ele quiser, ele tem. Que a gente não discute. A gente desenvolveu o médio no dia de trabalho do médio, do centro. Depois na fundação começou também a ter o desenvolvimento fora. Antigamente a gente demorava um pouco mais para esse processo porque a gente caminhava na gira. A mãe de santo tinha que parar um minutinho para puxar os guias da gente, tinha que fazer isso. Quer dizer, era um processo de gira. Tinha um processo um pouco maior. Hoje, com essa facilidade, com essa nova noção, nosso conceito de poder separar um pouco o que é dia de trabalho, o que é dia de desenvolvimento, em cursos de teologia, a informação do médio é muito maior. Eu acho que hoje a velocidade é um pouco maior para o médio poder incorporar. Então, por exemplo, no candomblé jeje, a iniciação, pela tradição jeje, só se dá depois que a pessoa passa pelo polonon. O que é o polonon? A pessoa está num ritual jeje, num ritual específico do candomblé jeje, e ela tem uma incorporação violentíssima e cai. Chamada de bola no santo. A pessoa polou no santo. E aí, ela é recolhida e é iniciada. Então, busca-se isso para iniciar uma pessoa ou não. É uma ilusão também nossa do brasileiro que é obrigatório que a pessoa incorpore. Uma menininha do Gantuar, a famosa menininha, nunca incorporou. Ela era iniciada para Oxum, foi feita para Oxum, porém nunca a incorporou. e eu conheço vários iniciados no candomblé que também nunca incorporaram. Essa questão da incorporação na nossa casa, já há alguns anos, o Caboclo do Pinambá, junto à Preta Velha e da Lina, eles vêm conversando muito com a gente no sentido de que estamos chegando num momento em que a incorporação, ela não vai ser tão necessária. na jurema temos a incorporação, ela é importante porque os mestres vêm, porque os caboclos vêm, mas de uma forma geral o que é importante é o juremeiro saber manipular esta força. Então, embora a gente, claro, incorpore, tenha os trabalhos com a incorporação, com este contato íntimo com uma entidade espiritual, eles pontuam muito para a gente o conhecimento da manipulação dos elementos e da força sem a incorporação necessariamente. Então, isso passou como uma característica nossa, que além do indígena que também tinha o transe esse de incorporação, como também havia entre os demais povos vindos de África, com exceção do povo urubá, cuja incorporação, como falei, ela não é tão marcante, mas parece que a etnias era bem marcante. Então, isso virou quase que uma regra no geral que é necessário que eu incorpore, que eu mostre que eu possa ter no meu corpo um ser que não seja só eu. Não precisar, não, aí é forte demais, mas não depender dessa incorporação para a comunicação. Por exemplo, uma situação simples que eu preciso usar o cachimbo, que eu preciso usar a minha fumaça. Eu não estou incorporada, mas a presença deles aqui próximo a mim é nítida. De uma forma geral, as pessoas estão fazendo da incorporação e dessa comunicação direta, digamos assim, com as entidades, uma bengala, sabe? Uma necessidade de acreditar que só existe verdade num conhecimento, que só existe verdade em qualquer coisa que se vá fazer, se estiver ali presente, um guia incorporado e aí tira a sua responsabilidade do que você tem que conhecer, do que você tem que fazer, né? daquilo que é lidado em termos de conhecimento mesmo e que fica ali flutuando porque não tem essa validação. Uma pessoa se aproxima de um terreiro de umbanda, por exemplo, em um velho de incorporar e isso não é adequado porque ela às vezes num afã de querer incorporar não é que ela incorporou alguma coisa, mas sim a manifestação de si mesma com as características de uma entidade incorporada que não corresponde realmente a uma entidade. Por isso que nós vemos no começo do século XX, no fim do século XIX os testes para mostrar que a pessoa estava mesmo ou não incorporada de botar a mão e entender fervendo, de comer caco de vidro, de pisar em caco de vidro, em se riscar com caco de vidro ou passar faca no corpo. Então, esses testes existiram por muitos anos. Hoje, não é tão comum haver isso. Alguns lugares ainda têm essas coisas marcantes, mas não é uma prática tão comum como já foi antes. A incorporação para o médium é que nem o médium seja um diamante bruto, ele tem que ser lapidado, tem que ter tempo para lapidar o médium para ele que tenha uma boa incorporação, que ele tenha uma estrutura, um entendimento daquilo que está acontecendo com ele, que as linhas espirituais com ele tenham uma fixação de energia no mental dele maior. Então, quanto mais tempo o médium demorar para fazer esse processo da incorporação, eu acho melhor. Hoje em dia, as pessoas têm uma pressa muito grande de incorporar, tem toda uma necessidade nisso, né? Evolução. Qual que é o objetivo? É fazer com que essa pessoa enxergue, ela saia daquela cela que ela está, naquele, trancada naquilo e evolua. Então, a intenção disso tudo, do espiritismo, o objetivo, é a evolução do ser humano, é a evolução do espírito. Um ser recém-criado resolve vir para o mundo físico. Então, o orum é o mundo espiritual, o Aie é o mundo físico, resolve vir para o mundo físico e vai falar com Deus, falou do Mari, para falar sobre a sua encarnação. Fala, ó Deus, eu queria ir para o mundo físico, falou o quê? O que você quer fazer lá? Ele estabelece o que eu ia fazer, eu quero fazer isso, 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 isso. Deus olha e fala, tudo bem? Tó! Em orubá, quer dizer, seja feito assim. Ele vem no caminho para o mundo físico, ele passa por um ser que protege a fronteira entre os mundos espiritual e físico que se chama Onibodê, que é um ser que protege as fronteiras entre os dois mundos. Onibodê pergunta, onde você vai? Eu vou descer, vou descer não, vou para o mundo físico. Vai fazer o quê lá? E você fala para Onibodê. Quando você fala para Onibodê, você se esquece do que você ia fazer e você vem para o mundo físico sem a lembrança do que você combinou. Essas lembranças vão acontecendo aos poucos durante a sua vida que são as suas escolhas que você faz ou não. Consultar um oráculo, por exemplo, é uma ferramenta que você tem para saber o que está errando e não cumprir o seu destino. Então, essa é a forma que o urubá enxerga e é uma explicação completamente lógica e plausível para o mundo. O caminho espiritual ele é divino, ele é sagrado, ele é tudo que um ser humano que compreendesse um milésimo desta energia diria assim, nossa, eu tenho que percorrê-lo com o meu melhor. Não para que eu seja melhor, mas para que eu possa fazer o melhor. Eu sempre falo isso, você veio com uma missão, todos nós viemos e normalmente essa missão que nós viemos é mudar o mundo e não é, às vezes é sobre o portão lá na casa espírita para os demais entrarem e assim, e qual o problema? Alguém tem que abrir esse portão. Então, nós entendemos que nós temos uma missão, só que essa missão para nós é, não, nossa missão é viver, a nossa missão de repente é levar um pouco dessa tranquilidade para nossos familiares só, não precisa consertar o mundo. Dentro desse pensamento existe algumas pessoas que querem ser ajudadas e outras que não fazem questão. Esses dias de trabalho eles precisam do médium, como o médium precisa deles para poder trazer a oportunidade do médium trabalhar, do médium fazer um lado assistencial do atendimento, que é um banda isso, de caridade, ter a evolução do médium, o médium tem que evoluir como pessoa, ele tem que entender e ter a acessibilidade do lado que é o lado espiritual e através da incorporação da mediunidade dele é muito mais rápido ele conhecer isso. Se você pega para uma pessoa hoje e fala que existe um lado espiritual, que existe toda uma estrutura espiritual do outro lado depois que nós morremos, se ele não é do centro de Umbanda, pertence a outra religião, talvez o entendimento dele seja diferente. A partir do momento que ele tem a incorporação, que ele começa a ter amor pelos guias, que ele começa a entender, os guias começam a falar, começam a falar com esse vai mudando ele como pessoa que ele está ouvindo, vai mudando o conceito dele sobre o lado espiritual e ele vai poder ter a oportunidade de crescer como ser humano de uma maneira assim fantástica. Eu não nasci para mudar o mundo, eu nasci para evoluir. Isso é um pensamento egoísta. Eu nasci para evoluir, eu vim, eu reencarnei para evoluir. Só que dentro desse aprendizado todo, eu entendo que eu não consigo evoluir se eu não me preocupar com aqueles que estão do meu lado. Tudo o que eu faço é decorrente da minha escolha, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Tudo depende de mim, não tem nada externo para isso. porque quando você tem um trabalho de desobsessão, por exemplo, você recebe um irmão que está naquela situação há anos e ele não se deu conta nem de que ele já desencarnou. É muito comum acontecer. Você está conversando e quando você começa a conversar com o Espírito, tem que tomar cuidado com as palavras para você não falar para ele, não, mas você morreu porque senão você mata ele duas vezes. Por exemplo, você está aqui, você tem toda uma estrutura que você viveu aqui. Muitas vezes, você fez uma série de coisas aqui, agora, no tempo que você está encarnado e você mexeu do lado espiritual, você tem como consertar isso depois do outro lado. Então, muitas vezes ele não sabe que ele morreu ainda, que ele desencarnou. Então, você tem que ir devagar e aí ele vai entender, ah, peraí, mas a minha família eu estou lá em casa, eu converso, meus filhos não me respondem. E aí você fala, mas peraí, aí você começa a jogar, você começa a falar de um jeito que ele começa a perceber. Ah, eu morri? Não, morri você não morreu porque você está conversando comigo porque você morreu. Mas você está conversando em Espírito, o seu corpo não está mais lá porque você não precisa dele. 90% dos seus guias são uma família espiritual que já vem com você a longa data, que já estão no teu campo mediúrico, que já vem trabalhando com você a longa data. Quando o médium chega aqui no centro e ele começa a desenvolver, os guias que estão ligados a ele é a chance que eles têm de poder resgatar coisas que eles têm que resgatar, de recuperar coisas, porque ele só através de uma energia incorporada de um médium ele consegue mexer no plano elemental nosso aqui. O guia no etérico não consegue interferir no nosso plano elemental aqui. ele precisa ter um elemento, ele precisa ter o guia, ele precisa ter o aparelho, ele tem que ter o médico, ele incorporando para ele ter energias diferentes do que ele tem porque nós temos sete energias, sobrando em 14 no nosso mental. O guia normalmente só tem uma energia, ele precisa do nosso mental, do nosso campo mediúnico para ter uma série de outras energias para que ele possa trabalhar também do lado espiritual dele, porque ele tem resgate do lado espiritual. Eles têm todo um trabalho do lado espiritual que eles precisam da nossa energia enquanto nós estamos trabalhando aqui no centro, você está trabalhando com um caboclo, você tem mais 70 caboclos que trabalham com você que você não incorpora que está do seu lado fazendo trabalhos espirituais. Então, você tendo os guias, a oportunidade de fazer uma série de resgates, por exemplo, a esquerda, os exus, ajudar numa série de resgates que estão parados lá embaixo, de espíritos que estão precisando subir, que são parentes dele. Então, por exemplo, o dia que eu desencarnar, eu vou estar do lado espiritual, meus filhos estão aqui. Além de poder ajudar, no dia que meus filhos desencarnarem ou tiveram uma situação complicada do lado espiritual, eu tenho que ajudar. E para mim, ajudar eles do lado espiritual de maneira efetiva, como espírito, se eu estiver com o centro, incorporado num guia, num médio, a energia do médio, a energia da casa, eu, como um espírito, consigo buscar aquilo lá muito mais fácil. Eu tenho uma sensação muito, muito boa de missão cumprida, sabe? realizei aquilo que eu tinha que realizar. Eu dei o meu melhor, eu fiz aqui o que eu tinha que fazer. Eu costumo falar muito isso para as pessoas, para os meus médios, para os meus afilhados. Não há mérito nem demérito para o nosso trabalho mediúnico, isso não importa em que caminho. Não há mérito nem demérito. a gente só precisa ter a consciência de que a gente tem que fazer o que é preciso fazer. Então, quando termina um trabalho que acaba a incorporação, o compostamento, é essa sensação. Emocionalmente, digamos assim, fica aquele sentimento de, puxa, cumpri minha missão, fiz o que tinha que ser feito. O meu caso foi uma necessidade que foi apurada num jogo e a minha vida nunca foi adequada enquanto eu não assumi esse papel. O que me faz, o que me envolve mesmo é a assistência. Eu tenho os trabalhos que a gente faz aqui, mas a assistência é aquele imóvel. Aquelas pessoas, tem gente do espiritismo, que é contra, que fala que é um trabalho de assistencialismo. Mas essas pessoas chegam com fome. A gente mata essa necessidade primária e começa a falar de outras coisas e aí mostrar pra eles que eles precisam enxergar a vida de uma forma diferente. Eu falo que eu entrei na religião por amor, né? Então, eu passei um ano e três meses na assistência vendo um trabalho sendo feito lá dentro numa mini corrente, porque era um terreiro bem familiar. Eu recebia os passes e não sentia nada. Eu achava parado as pessoas tomarem passes e sentiam alguma coisa. A manifestação em si depende de cada um. É orgânico isso, né? Alguns têm uma facilidade a mais, outros não têm, mas todos somos médios de alguma forma. Eu aprendi, eu acredito nisso piamente, que é a ferramenta mais linda que Deus pôde dar pra gente pra gente, sabe, trabalhar nesse mundo de encarnados. A primeira vez que eu recebi um passe e que eu senti uma tontura e aí não foi um passe com uma entidade espiritual, olha só. Só que depois da tontura eu senti um abraço, um abraço que até hoje eu não tenho palavras pra explicar, porque foi um abraço da minha mestra que hoje trabalha comigo. Eu me deixei cair naquele abraço. Era um lugar de uma paz imensurável e eu me lembro até hoje não necessariamente da frase, porque eu não a vi movimentar os lábios, mas eu ouvi ela dizendo seja bem-vinda minha filha. Todo tipo de mediunidade é pra todo mundo. Todo mundo tem capacidade, você tem que fortalecer isso dentro deles. Então esse é o trabalho do Espiritismo, acho que é isso. Minha vida só mudou pra melhor quando eu assumi um papel que eu tenho até hoje como dirigente espiritual. Posso dizer que tenha sido talvez um contrato que eu tenha feito onde viva a Terra. A possibilidade de ter um contato tão íntimo, porque aí, gente, essa palavra íntimo ela recebe um peso, né? Na questão da incorporação, é tão íntimo com outro mundo, com outro plano que só pode ser divino. Então eu acredito que Deus, ele deu pra todo mundo essa ferramenta. Pena que nem todo mundo pegou o manual pra poder usar essa ferramenta. meu pai rei da Aruanta e a nossa mãe é Iansã Oh, gira, deixa, gira, girar Oh, gira, deixa, gira, girar Oh, gira, deixa gira, gira Oh, gira, deixa gira, gira Deixa gira, gira Sarapá e Ansan É Xangô e Emanjá Deixa gira, gira Zambi no Zambi Zambi na quarta eção Baquice, baquice, tata baquice de orixá Kileipai, totene, maiungá Checo, maroro, checo, lombu, bicô, caçou Adonou